Música Doutor Ayrton Mota, tudo bem doutor? Fala pra gente um pouquinho sobre a embolização de próstata e a radioembolização. São dois métodos relativamente novos no Brasil. A embolização de próstata foi criada aqui no Brasil como um procedimento inovador e daqui a gente espalhou o conhecimento para o resto do mundo. Na verdade, muitas pessoas iam treinar a embolização de próstata no Brasil. A equipe do Dr. Carnevale é pioneira nesse aspecto. A embolização de próstata tem um impacto social e econômico com relação à hiperplasia da próstata, que é uma doença comum em homens idosos. Então, por ser uma doença comum na população idosa, esse tratamento traz um benefício, uma inovação terapêutica que vai atingir uma grande parte da população que precisa desse tipo de tratamento e não tem acesso ou não quer submeter a técnicas cirúrgicas. A radioembolização, por sua vez, é uma técnica também nova que envolve o tratamento de câncer de fígado em pacientes onde os tratamentos convencionais, inclusive da nossa área, já não podiam mais ser utilizados. Então, ela chegou no Brasil em torno de dois anos. Hoje, no Brasil, só existem dois centros realizando isso, que é o Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Porém, há uma ideia de difundir essa técnica pela América do Sul, já existem centros na Argentina, um centro em Buenos Aires e outros que vão ser implantados recentemente. E no próprio Brasil, o Rio de Janeiro e outros locais já estão se propondo a realizar essa técnica. Então, é uma técnica terapêutica específica para câncer, principalmente do intestino e primários do fígado, porém, ela trará um benefício adicional de poder compor o armamentário terapêutico dos cânceres hepáticos.